Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua. Eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, galera, hoje, Alanius Gump verde aqui. Exatamente, meus amigos, eu estou aqui com o meu querido Alanius Gump de volta, porque esse será um vídeo apaixonado, esse será um vídeo do amor, porque nós vamos falar aqui da nossa querida Jade e de um negócio que apareceu aí no beta, meus amigos, que deixou todos intrigados e todos muito surpresos, na verdade, né? Com esse easter egg que apareceu ali nessa versão, mais precisamente nas customizações da Jade, até mesmo a fala que ela tem com o Baraka relacionado aí a ela e o Kotal Kahn, meus amigos, olha só. E a gente vai comentar rapidamente sobre isso aqui com vocês, mas antes da gente continuar, eu gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos, nova regra do YouTube. Então já ativa aí para poder ficar esperto e vem com a gente. Meu querido Alanius Gump, cara, estamos aqui neste vídeo amoroso, neste vídeo cheio de afeição e delícia, cara, para poder comentar aí esta relação aí, cara, que deve acontecer aí no Mortal Kombat 11 entre o Kotal Kahn e a Jade. E antes da gente mencionar aqui, cara, o que esse beta trouxe para a gente que confirmou ainda mais isso, eu gostaria de lembrar aqui em um momento lá atrás, quando eles revelaram aquele trailer de história, mostrando os personagens que iriam aparecer e tal, em um frame, cara, em um determinado momento ali que mostra o Kotal Kahn junto com a Jade, eu lembro até hoje de ter comentado com a Alanius isso, tem um momento que ela está com a mão no braço do Kotal Kahn e de alguma forma falando alguma coisa para ele, assim, confortando-o, sabe? Aí eu virei para o Alanius e falei, tem coisa aí, o cara é um Kahn, o cara é um imperador, e a Jade acabou de conhecer ele aparentemente porque ela deve ter vindo do passado, entendeu? Não é a Jade Spectro que está ali e já está nessa intimidade toda. Eu acho que tem cachorro saindo esse mato aí, hein, cara? Pois é, a gente jogando a beta aqui, na customização ali, a gente achou um item muito interessante que chamou atenção, esse easter egg que a gente comenta, né, na verdade é uma das máscaras da Jade, que chama Futura Rainha Osteck. Exatamente, cara, esse item aí nos chamou bastante atenção porque dá mais veracidade ainda à informação de que a Jade deve juntar os trapos aí com o Kotal Kahn de alguma forma ali no Mortal Kombat 11, né? E é bem interessante também que a máscara de baixo diz Regente do Novo Kahn. E eu e o Alanius debatendo aqui, a gente pensou em duas possibilidades, né, Alanius? Eu interpretei como sendo a Jade a Regente do Kotal Kahn inicialmente, antes de ter essa relação aí, e o Alanius pensou de uma forma um pouco diferente, né, brother? É, eu pensei na possibilidade, né, como existe uma fala do Baraka onde ele chama a Kitana de Kitana Kahn, Então, como a Jade, ela é essa parceraça da Kitana, né, então eu pensei na possibilidade de ser uma referência a esse momento no tempo em que a Kitana é Kahn e aí a Jade, parceraça dela, acaba trabalhando ali como Regente do Império, né? No caso, é uma especulação menos relevante porque, de certa forma, ela não tá diretamente ligada aos eventos. É algo que pode ter acontecido no momento no tempo, tal. A gente tem, por exemplo, uma espada do Scorpion ali que chama a Ira de Fumio, que provavelmente é a esposa dele. Uma outra máscara do Scorpion que tem o nome do Mestre. Então, a gente tem essas referências que falam a respeito da história do personagem, são easter eggs, aparentemente, a respeito do background dos personagens ali. E pode dar alguma dica de alguns eventos, de coisas que podem acontecer em algum momento no tempo, né? E pra dar mais veracidade ainda dessa informação, meu querido Alanius, a gente jogando a beta aqui, quando a gente entra em um fight com o Baraka, né, naquelas conversas que tem antes da luta começar, tem um diálogo muito interessante ali também, onde o Baraka vira pra Jade e fala Eu pensaria duas vezes antes de me tornar noiva do Kotal. Olha só, o Baraka já pensou nisso, hein? O Baraka de velha e Grinalda, mas enfim. É, que coisa maravilhosa, hein? Baraquinha. E aí, meus amigos, com base nisso, a gente confirma ainda mais essa união aí, cara, porque além dela se juntar ali, né, no afeto, no amorzão ali com o Kotal Khan, ela acaba se tornando noiva dele, cara. E isso explica o porquê que aquele item dela tá lá, futura rainha Oshitekia, justamente por conta dessa fala agora que o Baraka falou. Eles vão noivar durante a história ali, cara. Isso vai ser uma coisa bem interessante de ver, né, Alanius? Eu não tenho certeza absoluta de que eles possam noivar realmente durante a história, mas que dá pano pra manga essa fala aí, dá, viu? Uma coisa que eu até perguntei pro Alanius antes da gente gravar é Será que esse amor sobrevive ao enredo de Mortal Kombat 11, cara? Mortal Kombat nada sobrevive, você tá ligado, né? Pois é, rapaz, essa treta temporal aí... Não é um bom momento pra poder ter uma relação afetiva não, vai saber, né? Eu só sei que dá ainda mais gás pro Kotal Khan principalmente, né? Se ele tiver realmente ali com um relacionamento firme com a Jade, de impedir a crônica, cara, de efetuar o plano dela, porque ela quer apagar as linhas temporais ali, né, e começar uma nova. Com certeza pra poder efetuar esse plano dela aí, vão ter baixas e ela vai dar um jeito de deitar ali, cara, pra qualquer um que ficar no caminho dela. A gente já sabe que ela tá cabreiríssima, né? Por conta do Raiden ali. Tá pedindo ajuda pro Shao Kahn. Coisa boa daí não deve vir, não. Então ambos ali correm um sério risco, entendeu? Mas então é isso, meus amigos. Esse vídeo aqui é um pouco curtinho para vocês, que a gente não poderia deixar de comentar. Agora a gente passa a palavra para você, querido espectador que está assistindo agora, poder comentar aqui embaixo o que que você achou desse amorzinho surgindo aí no Mortal Kombat 11 entre a Jade e o Kotal Kahn. Vocês acham que isso vai dar muito pano pra manga no enredo do Mortal Kombat 11? Comenta aqui embaixo, a gente vai adorar conversar com você sobre isso. E não se esqueçam novamente de deixar o seu like aí embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo, gostoso de ser dos molhados, a poupinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais, e... Vamos! Transcrição e Legendas por Quintal